A próxima pergunta também é NQI. Pastor, aquelas dez pragas que o Senhor Deus lançou sobre o Egito tinham relação com as divindades pagãs egípcias, pastor? Sim, sem dúvida. As pragas foram a resposta de Deus à pergunta de faraó. Porque quando Moisés foi conversar com o faraó, pedir licença para levar o povo e cultuá-lo no deserto, ele foi logo muito atrevido. Quem é esse Deus cuja voz eu ouvirei? Como quem diz, não conheço. Então cada praga foi, por outro lado, um desafio aos deuses egípcios e uma censura à idolatria. Os egípcios prestavam culto às forças da natureza, tais como o rio Nilo, o sol, a lua, a terra, o touro e muitos outros animais. Agora, as divindades egípcias ficaram em evidente demonstração de sua impotência perante o Senhor Deus Todo-Poderoso, não podendo proteger os egípcios nem intervir a favor de ninguém. Esta é a evidência que resultou desse atrevimento de faraó de falar com soberba ao emissário de Deus na pessoa de Moisés. Pastor, o senhor poderia citar na ordem que está na Bíblia, a ordem das pragas e o nome do Deus derrotado? Por exemplo, qual a primeira, pastor? A primeira praga foram as águas transformadas em sangue. Registro que está em Êxodo 14 a 25. Foi um golpe contra o Deus Rápi, o Deus protetor das inundações do rio Nilo. O rio Nilo era considerado um Deus e o Deus Rápi intervia junto ao Deus Nilo nas inundações. Deus resolveu zombar dessas divindades que não tiveram forças para impedir que suas águas apodrecessem e cheirassem mal. A segunda praga, pastor? Foi a invasão das rãs. Os egípcios relacionavam as rãs com a deusa da fertilidade. Todos que queriam a fertilidade invocavam tal divindade. O Deus verdadeiro zombou também dessa divindade, pois ela não conseguia impedir que o Egito fosse invadido pelas rãs. Esse registro está em Êxodo capítulo 8, versículos 1 a 15. Vamos agora então para a terceira praga, pastor. A invasão de piolhos, Êxodo 8, 16 e 19. O pó da terra, considerado sagrado no Egito, converteu-se em insetos muito importunadores. Os sacerdotes egípcios, ao ministrarem nos lugares sagrados, usavam vestes brancas de linho. Estas deveriam ser alvas, extremamente alvas. Raspavam a cabeça e, antes de entrar para o lugar sagrado, examinavam minuciosamente porque não podiam ter no seu corpo ou em suas vestes qualquer inseto imundo e abjeto. Curavam as pessoas usando o pó sagrado da terra do Egito. Esse pó, considerado sagrado, agora causava grandes feridas aos egípcios. Era uma profanação aos seus deuses. E devido a essa praga, os sacerdotes egípcios ficaram impossibilitados de cumprirem os seus rituais. Pastor, mais uma. Agora a quarta praga, pastor. A invasão de moscas. Êxodo 8, 20 a 32. Os egípcios tinham um Deus chamado Belzebú, que na crença deles era poderoso para afugentar moscas. Enxames de moscas cobriram a terra do Egito. Infernaram Faraó e seu povo. Sacerdotes e magos clamaram a Belzebú e nada aconteceu. Mais um Deus desmoralizado. Vamos agora para a quinta praga, pastor. Peste dos animais. Êxodo 9, 1 a 7. Foi um golpe contra Amon, o Deus adorado em todo o Egito. Tinha a forma de um carneiro, animal sagrado. No baixo egípcio, havia Amon, era adorado em forma de um touro, um bode, Deus protetor dos rebanhos do Egito. Como se pode notar, tal divindade foi incapaz de proteger o rebanho egípcio, que foi dizimado com a praga que foi enviada. Sexta praga. Úlcerás. Êxodo 9, 8 a 12. Um duro golpe contra o Deus Tifon. Na crença deles, essa divindade protegia os egípcios contra qualquer ferida que fosse causada por qualquer coisa. Os sacerdotes invocavam a Tifon e as cinzas do altar dele eram jogadas em todos os doentes. Agora, os próprios sacerdotes foram os primeiros a serem infectados. Vamos agora para a sétima praga que o Senhor Deus lançou sobre o Egito. Saraiva. Êxodo 9, 13 a 35. Um golpe contra a deusa Serafes, protetora da lavoura do Egito. A tempestade de trovões, raios e saraiva devastou a vegetação, destruiu as colhetas de cevada e de linho, matou os animais do Egito. Esse tipo de tempestade era quase desconhecido do Egito. O termo trovão em hebraico significa literalmente vozes de Deus. E aqui insinua que Deus falava em juízo contra aquela nação pagã e contra seu panteão de deuses. Os egípcios que escutaram a advertência de Deus conseguiram salvar o seu gado. Oitava praga, pastor. Invasão de gafanhotos. Êxodo 10, 1 a 20. Os egípcios tinham, além de Serafes, tinham também a Ísis, que protegiam toda a vegetação de suas terras. A praga de gafanhotos trazida por um vento oriental consumiu a vegetação que havia sobrado da tempestade de Saraiva. Ísis e Serafes foram impotentes para proteger o Egito dos gafanhotos. Agora vamos para a nona praga, pastor. Praga das trevas. Êxodo 20, versículo 21 a 29. As trevas encobriram o Egito inteiro, excetuando a terra de Gózen, onde Israel habitava. As trevas foram totais e absolutas. Um homem não conseguia ver o outro mesmo que estivesse a um palmo apenas à sua frente. Fora um grande golpe a todos os deuses do Egito, especialmente contra o deus Ra, o deus solar. Os luminários celestes, objetos de culto, eram incapazes de penetrar a densa escuridão. Foi um golpe direto contra o próprio faraó, suposto filho de Ra. O faraó era chamado de o filho de Sol. Agora, por fim, então, a última praga, pastor. A décima. Essa praga foi a praga, a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 11, versículos 1 até 12, versículo 36. O Egito estava completamente arruinado. Agora, passado cerca de um ano, desde a primeira praga, vem o cumprimento da lei da semeadura. Os egípcios tinham matado as crianças dos judeus. Agora, eles mesmos colhiam o fruto da sua semeadura. A morte sobreveio à meia-noite. Um grande clamor de desespero ouviu-se por todo o Egito. E Moisés e seu povo não somente tiveram permissão para sair, mas foram exortados a saírem do Egito de modo insistente. E acresça-se a isso, que a Israel foram dados suprimentos abundantes para que pudessem partir. Então, vem à nossa mente aquele texto do Salmo 115. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prato e ouro, obra das mãos dos homens, tem pés, mas não ando, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiro, tem mão, mas não apalpo, não sai nenhum som da sua garganta. E aí está a diferença entre o Deus vivo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que merece a nossa adoração exclusiva. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe no céu, na terra, debaixo da terra, e nem te encurvarás a elas. E, infelizmente, predominou no meio do povo de Israel, o povo de Deus, que estava saindo do Egito, que notou o que Deus fez com os deuses fabricados pelos homens, no Egito, que não salvou os egípcios daquelas pragas que vieram sobre o povo. Mas ainda cultuava, e Deus, então, teve que agir com eles com severidade, conforme havia agido também com os egípcios. Então, o nosso Deus está nos céus, faz tudo que lhe apraz, os ídolos deles são prato e ouro, obra das mãos dos homens, tem toda a aparência de um ser humano, mas não consegue sair do seu lugar, não consegue falar, não consegue ver, não consegue ajudar.